Eeee... Zeus! Só não morreu porque é coreano... Pega, 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 por favor, pega, pega, pega... Não... Calé que agora não é Ai, não pegou É tu jogando na conta do Guma Mano, só pode ser Se fodeu Simplesmente o Baron mais sorrateiro Da história Ai, socorro Sai, ai Socorro Mano, eles precisam entrar Ai, graças a Deus O cara tá lousaço Entra, entra, entra Faz algo Ai, mano, esperou muito Acabou Não tô o GG Quer dizer, ó Mano, matou o corque Vai, 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 vai Vai, 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 vai Meu Deus Nossa, meu Deus Quase que ele morre Olha O Zeus morreu, tá Mata antes que ele pegue o Mega Puta que pariu, velho Meu Deus, morreu O NAR vai matar todo mundo, velho Puta, por que que não foi nele quando ele tava mini? Vaza todo mundo Vaza todo mundo Nossa Ai, banhe corque, gente Por que que não banhe corque? Nossa O Gumayose Muito low, velho Ah, não Meu Deus Goma Meu Deus Ah, mano Vai se foder Todo dia é isso Cara Meu Deus, velho O NAR O NAR um V9 Esse jogo não vai acabar Nunca Esse jogo não vai acabar, velho Puta que pariu Três fucking barons, velho Nem esse Exato Não tem nem aposta pra isso A aposta é só, tipo Pensando em dois Tá ligado Não, pra mim Aquele baron Aquele baron Que eles fizeram Sem a galera ver, velho Aquilo Aquilo foi o jogo Tá ligado Vai ter um inibe pra cada lado Mas não vai ter um drag Exato É, agora A T1 Tá numa posição Muito mais confortável Tipo, ó Eles tem visão Eles já tão dominando o rio O problema é o poke Tipo Controlar terreno Nossa, o Coisa do Korky já tá indo muito Que absurdo, velho O cara mandou O owner é o jungle A propósito E aí ele foi empurrar o wave Ó, eles não guiam o rio, velho Cuidado Isso foi bom A Thalia já gastou a ult Só que o nar vai recuperar Não, ele vai base Ele tem TP? Tem TP Ai, meu Deus Ele vai tepar bem ali, ó, velho De pôr atrás Faker Ué Ué O Faker vai morrer Ai, Guma Yuzi Meu Deus Guma Yuzi, Deus Ah Meu Deus Quase, Deus Ai, não, velho Vai tomar no cu Muito quase Estão comprando tempo Por que eles não estão fazendo o Baron O Drag? Ué Eles vão achar que eles vão dar GG? 30 15 Pra 20 Ah, eu acho que vai ser GG, sim Mano, o Oner tá vivo ainda Vai tomar no cu Que porra é? Ah Oh Meu Deus Meu Deus Meu Deus Do céu Tano Meu Deus Do céu O 2-0 veio Que jogo Insano Gente Gente Que jogo Insano Que jogo Insano Eu Eu não tô Acreditando Até agora Meu Deus Meu Deus Meu Deus Mano, inacreditável Sinceramente Esse jogo Mano, valeu demais Cara Isso aqui é desbende Acabou o time nessa porra E aí